A CIDADE NO BRASIL A nova inteligência artificial que vai fazer o impossível por você. Reinvenção 2024 Estamos prestes a mudar a forma de como se preparar para concursos. De novo e para sempre. Vamos mais uma vez inovar e acelerar a sua aprovação de maneira sem precedentes. Novidades tecnológicas e pedagógicas que ninguém ousou fazer até hoje. O mundo dos concursos vai parar. No dia 2 de janeiro, às 9h59, ao vivo, você verá a nova forma de democratizar o conhecimento e acelerar o aprendizado. Para todos, para você. Aprenda a estudar do seu jeito, exatamente o que você precisa. Assinatura ilimitada 9.0 A plataforma número 1 para concursos com o maior desconto da história. Mais democrática, acessível, interativa, inclusiva e eficiente do que nunca. E apenas se você estiver ao vivo, poderá garantir a melhor oportunidade e surpresas inacreditáveis. Participação especial de Aragoni Fernandes, Fernanda Barbosa, Érico Palazzo, Tereza Cavalcante, Anderson Ferreira, Rodrigo Calado e Gabriel Grangeiro. Reinventar-se é preciso. E no GRAM faz parte do DNA. Está na hora de você se reinventar também. Inscreva-se grátis e participe da Reinvenção 2024, o maior evento educacional do ano. Quem ficar de fora vai se arrepender. Inscreva-se no diso many Nebraska. E agora que você descanso pra Gi políticas de Inscreva-se para a minha tierra de Maria. Inscreva-se no nosso site ugh-star de Beadólogo interrogatório. E agora que você não vai fazer a história de Cellebra e agora quên community— Olá, seja muito bem-vindo ao nosso gabaritando atualidades de dezembro de 2023. Eu sou Rebeca Guimarães e a partir de agora vamos visitar as principais notícias que se destacaram no Brasil e no mundo. Primeiramente, estou aqui para agradecer esse ano maravilhoso. Quero, antes de começarmos a analisar as nossas notícias, agradecer. A gente termina esse ano agradecendo, olhando para trás, vendo os nossos acertos e também os nossos erros e mirando num 2024 melhor. E como prometido, estou aqui para apagar as luzes do GRAM Cursos. Eu e meu diretor Christian estamos aqui encerrando a programação do nosso GRAM Online. Então vamos lá. Muita gente acompanhando aqui ao vivo e vocês são vitais para fazerem dessa aula um momento mais dinâmico, um momento mais enriquecedor. Fique à vontade para mandar beijo, abraço, para dizer de onde você é, para fazer críticas, elogios e também sugestões. Inclusive uma promessa para o próximo ano, nós vamos separar as notícias por blocos. Nós vamos separar Brasil e mundo. Algumas pessoas entraram em contato, fizeram essa solicitação e nós vamos atender. Então a gente vai começar o janeiro de 2024 separando Brasil do mundo para aqueles então que solicitaram, que preferem assim. Vamos para a nossa primeira notícia. Finalzinho de novembro, bem finalzinho de novembro, começo de dezembro, tivemos nos Emirados Árabes Unidos a COP28. Ela aconteceu em Dubai, não é a capital dos Emirados Árabes Unidos, a capital é Abu Dhabi. E lá nós tivemos então a conferência das partes sobre mudanças climáticas e houve a assinatura de um documento que trouxe uma informação histórica. Vamos jogar aqui na tela. COP28, o começo do fim dos combustíveis fósseis. Pelo menos era o que estava no documento. Em decisão histórica, as nações concordaram em iniciar o processo de descarbonização do planeta e acabar com o desmatamento. Porém, não disseram como vão fazer, não disseram de onde vão tirar dinheiro para financiar esses projetos. Então, você nota que foi a primeira vez que a COP conseguiu aprovar um documento que traz um compromisso, um reconhecimento do mundo da necessidade de transição energética. Nós temos que substituir os combustíveis fósseis. Nós temos que substituir o petróleo, o carvão mineral, que acredite você, em pleno século XXI, o carvão mineral é responsável por 38% de toda a energia elétrica do mundo. E eu quero dizer para vocês que o Brasil é um país privilegiado. O Brasil tem uma matriz energética equilibrada. O Brasil, claro que a principal fonte de energia do Brasil é o petróleo. Não, Rebeca, é a hidroelétrica. Não. A hidroelétrica é a principal fonte de energia elétrica. A hidroelétrica é a principal fonte de energia elétrica. A principal fonte de energia do Brasil, energia é movimento, é caminhão, é automóvel, é trem. Os trens são movidos a diesel, são movidos a eletricidade também, quando eles são híbridos. A principal fonte de energia do Brasil é o petróleo. A principal fonte de energia elétrica do Brasil é a hidroelétrica. Então, muito cuidado com essas definições. Nós, brasileiros, a gente acaba generalizando energia como se energia fosse apenas energia elétrica. Não. Então, o Brasil tem uma matriz equilibrada. O mundo inteiro morre de inveja. Cadê Daisy, querida? Claro que é ao vivo, garota. O que que é? Renato tá dizendo, né? Ela sempre fala com o chat. É porque me criticam, dizendo, ai, a aula começa não sei que horas, não sei que minuto. Ai, ela perde tempo demais falando com o povo. Claro que eu tô falando aqui com vocês. Renato dizendo que é gravado. Que gravado, garoto. Eu tô aqui. Christian, dá um joinha aí que você também tá aí. Isso aí, valeu. Nós estamos vivíssimos aqui, aqui diretamente dos estúdios do Grand Cursos Online em Brasília. Aqui é o quê? Setor de autarquias? Setor bancário? Um setor aí. Nós estamos aqui no setor, nós estamos aqui no centro de Brasília. Pintei meu cabelo pra esse evento, pra entrar 2024 iluminada, né? O que que é isso, Nina querida? Ei, Renato! Renato todo bonitão ali. Gente, a transição energética é necessária. A transição energética foi reconhecida. E eu quero te dizer do hidrogênio. O hidrogênio tá bombando. Hidrogênio verde, hidrogênio rosa, hidrogênio preto, hidrogênio marrom, hidrogênio cinza, hidrogênio branco. Claro que ainda falta muita pesquisa, muitos avanços tecnológicos pra realmente dominarmos. A química é maravilhosa, né? A química é... Eu sou fascinada na química, na fusão nuclear, na fissão nuclear, nos elementos, né? De toda a tabela periódica. Eu tenho uma tabela periódica lá no meu quarto. Enfim, então vamos lá. COP 28, vamos ser sinceros uns com os outros? Foi um fracasso. A COP 28 não trouxe como e de onde. Vamos tirar os recursos que são necessários pra fazermos essa tal transição energética. E o mundo ainda está afoito, faminto por petróleo. Inclusive o Brasil, né? Ali na margem equatorial. O Ibama já autorizou a Petrobras a explorar alguns poços no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a Petrobras vai conseguir essa autorização, essa licença ambiental, pra explorar também ali no Foz do Amazonas, no Foz não, na Foz do Amazonas, ali próximo também do Amapá, né? Ali no Pará, a Foz do Rio Amazonas, ali na Ilha do Marajó e aí perto ali do Amapá. Daqui a pouco também vamos explorar petróleo no Maranhão, ali também em Alto Mar, no Piauí, ali também no Ceará. Então é importante que a gente veja que a Petrobras, claro que a Petrobras está focando em energia eólica, a Petrobras também está atenta a essa necessidade de novos investimentos. Mas também tem grande foco na exploração de petróleo offshore, lá no mar. Bom, vamos lá. Josiane dizendo que o governador do Piauí está investindo muito, não é o Rafael? Eu tenho um Rafael na minha vida, é um Rafael, né? Então deixa eu ver aqui o governador pra gente. Governador do Piauí. Rafael Fonteles. É jovem ele, né? Um rapaz simpático. O governador do Piauí está investindo muito no hidrogênio verde, é. É, é Parnaíba, é o delta do Parnaíba, é a nossa querida cidade-município de Parnaíba. E a União Europeia diz que está disposta a ajudar financeiramente o Piauí e o Ceará. Então, nós estamos aí com grandes expectativas no hidrogênio verde. O hidrogênio verde vem da água. O hidrogênio preto e cinza vem do carvão. O hidrogênio rosa vem do urânio. O hidrogênio branco é o puro. Enfim, então tem várias formas de obtermos hidrogênio. Obrigada aí. Renato dizendo, o próprio vai falar da Venezuela invadindo a Guiana. Como é que você fala, Cristian? Guiana ou Guiana? Adorei, não falo nada, né? A primeira, eu também falo Guiana. Ai, mas eu ouvi o professor Pasquale falando que é Guiana. Ai, não quero saber, eu falo Guiana. Aprendi Guiana desde pequeno, eu falo Guiana. Venezuela está retíssima. Maduro já disse, vamos tomar 70% da Guiana. Daqui a pouco nós vamos comentar, né? Nós vamos comentar sobre a questão da Guiana. Inclusive hoje, lá em Manaus, nós tivemos a chegada de alguns navios ao porto de Manaus, trazendo insumos para as forças armadas do Brasil, ali na fronteira da Venezuela com o Brasil, ali em Roraima. Então, de Manaus, esses insumos militares devem subir para a Roraima. E a Venezuela, o Maduro diz que tudo isso é culpa do Reino Unido. Seus ladrões, vocês roubaram esse equibo de Venezuela. O Reino Unido falou, não roubei nada. Roubou sim, diz a Venezuela. Vocês pagaram o tribunal. Por isso que eu não aceito o tribunal internacional. Vocês pagaram pela decisão? Ou você pensa que nós, venezuelanos, somos bobos? Que louco, Maduro, hein? Tem eleição. Inclusive, no próximo ano, tem eleição em 40 países. Claro que aqui no Brasil também. E nós estamos preocupados com o que a inteligência artificial pode fazer no processo eleitoral. Nós estamos preocupados com... Como é que é, Cris? É deepfake que coloca o cara para falar. Imagina um deepfake botando eu para falar uns absurdos aqui. Além dos que eu já falo também, né? Porque eu dou a minha opinião, o povo fica indignado comigo. Gente, tem que aceitar a opinião dos outros, mesmo que você não concorde. Eu recebi uma enxurrada de reclamações aqui. Você falou que é contra o aborto. Você disse que a Madre Teresa de Calcutá não devia ter recebido o Nobel da Paz. Calma. Vou pesquisar, vá fazer as suas pesquisas aí, para você ver por que eu falo tudo isso. Mas, enfim. Anderson ali. Anderson também é louquíssimo. Nós estamos preocupados com os rumos da democracia. Nós estamos preocupados com o que a deepfake, a mentira profunda, ela pode fazer no processo eleitoral. E lembrando que as eleições de 2024 é um esquenta para as eleições de 2026. Bom, quero dizer para vocês que a próxima COP, no finalzinho do próximo ano, será em Baku. Já levou, Cristian, o Baku da polícia? Nem eu. Misericórdia. Mas, enfim. Então, Baku. Baku fica no Azerbaijão. Que louco. É a capital do Azerbaijão. Baku. Não, você não vai esquecer. Tem um peixe, não tem também, chamado Baku? Será? Depois eu vou pesquisar. Sei lá, né? O Baku. Mas esse nome também parece nome de peixe. Coloca a professora cantando o tacacá, que foi a música do ano. Chegou meu mês de férias, vou voando para o Pará. Vou direto ao ver o peso apurar meu paladar. Ficar bem à vontade e fazer o que quiser. E matar minha saudade com a pupunha, com o café. Eu vou na estação das docas. Vou ver o repá no estádio. Vou sair à noite com os amigos. Eu vou me jogar. Ah, como que no curte, pô? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Que louco. Nosso Pará, que vai receber a Copa e 30. Tomara que todo mundo lá tome um tacacá. Tem o GP de Fórmula 1 em Baku, diz o Lucas, elegantésimo. Ali com aquele terno dele, né? Então, GP de rua. Que louco, né? Tambacu. Valeu, é um Tambacu. Embaiacu. Ai, minha gente, tudo aqui rimando. Próximo ano em Baku, a COP29, capital do Azerbaijão. E em 2025, a COP30 é no Brasil, em Belém. Bom, ruralistas estão enfurecidos com o presidente Lula porque ele sancionou a lei que acelera os agrotóxicos, mas vetou alguns pontos. O deputado Pedro Lupiun, que é presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, diz que o grupo do agronegócio tem votos suficientes para reverter a decisão presidencial. Então, o presidente Lula vetou um trecho que determinava que o Ministério da Agricultura era o único órgão capaz de coordenar as reanálises dos riscos dos agrotóxicos. Então, retirava a função do Ibama e da Anvisa, o presidente Lula falou negativo. Ele vetou trecho que dava poder exclusivo ao Ministério da Agricultura para avaliar, tecnicamente, alterações nos registros de agrotóxicos. Ele vetou um artigo que autorizava o Ministério da Agricultura e o Ibama a deferirem pedidos de produtos à base de ingrediente ativo em reanálise, mesmo antes da conclusão do procedimento. Enfim, então você nota aí que os ruralistas estão enfurecidos, os ruralistas estão enfurecidos com o presidente Lula que vetou alguns pontos da lei do veneno. Que louca, né? O povo dá cada nono para as leis. Vamos colocar aqui, lei do veneno. O que que sai? Lei do veneno. Veneno, não me toque, eu tenho veneno. Senado aprova a pele do veneno com apenas um voto contrário. O texto do projeto de lei vem para flexibilizar o uso de agrotóxicos. Então, tramitou em regime de urgência, segue para sanção ou para veto. Ele vetou alguns pontos. Lula sanciona a lei, mas com alguns vetos que facilita o uso de agrotóxicos. O Brasil utiliza agrotóxicos que já foram proibidos em grande parte do mundo. Mas muitos agricultores brasileiros dizem que fica impraticável a cultura de determinadas lavouras se não tivermos o uso dos agrotóxicos. Agora, isso faz com que muitos produtos brasileiros também não sejam aceitos no mercado internacional. A União Europeia, por exemplo, bate na tecla de que não vai aceitar comprar muitos produtos agrícolas do Brasil justamente por conta da utilização de agrotóxicos que já foram proibidos por lá. Então, vamos lá. Vamos agora para o maior rival de Putin. Vladimir Putin. O presidente da Rússia, próximo ano tem eleição na Rússia. Quem vai ganhar, Christian, as eleições da Rússia? Putin, valeu. Putin. E Christian ali falando, tão charmoso com esse bigode dele, tipo o Salvador Dalí. Então, claro. A Deise dizendo, olha aqui, Rebequinha, os nomes das leis só não vencem na extrema criatividade do que as operações da Polícia Federal. Polícia Federal deve ter um departamento só para discutir o nome das operações. Muito bem lembrado, Deise. Então, eleições... Deixa eu ver se tem. Em mais de 40 países, países em 2024 vão ter eleição nos Estados Unidos. Com 40 pleitos nacionais pelo mundo, 2024 terá maratona eleitoral. Ah, o Estadão não vai deixar a gente ler. Não deixa. Estados Unidos, Indonésia, Reino Unido, África do Sul, Índia, Brasil. Então, são 40 eleições pelo mundo afora. Então, calma aí. Acabou vindo o áudio aqui. Mas, enfim, a grande preocupação é com a inteligência artificial. O maior inimigo, o maior inimigo de Vladimir Putin é Alexei Navalny. Inclusive, o Oscar de melhor documentário, no ano passado, o Oscar de melhor documentário foi dado ao documentário que fala da perseguição do Putin ao Navalny. Ele desapareceu e foi encontrado, foi descoberto o paradeiro dele numa prisão no Ártico. Ele está lá no Polo Norte. Imagina as condições. Você não pode deitar o dia inteiro. Não tem. Não tem. Não se apagam as luzes. Ficam acesas as luzes 24 horas. Você não pode deitar. Você tem que ficar em pé. Alexei Navalny não está morto. O paradeiro dele é dado no Ártico, no Polo Norte. Ok? Então, tá. Coloca a cara dele aí pra gente ver. Navalny confirmou que ele está numa prisão no Ártico e descreveu que é uma dura realidade. Ele é um político que faz oposição a Putin e ficou aí desaparecido por duas semanas. Mas ele afirmou que está bem. Bom, vamos agora pra Volodymyr Zelensky. Também tem que ter eleição na Ucrânia no próximo ano, mas como foi decretado a lei marcial, parece que as eleições foram suspensas na Ucrânia. O Volodymyr Zelensky esteve na Argentina, foi a Buenos Aires pra posse do Javier Millen. E fez uma escala em Brasília pra abastecer a aeronave dele e aproveitou pra fazer alguns encontros em Brasília e pediu para se encontrar com o presidente Lula. O presidente Lula falou, não tenho espaço na minha agenda, você está pedindo muito em cima da hora esse encontro. E aí foram perguntar pra ele, por que você está indo nas eleições na posse do presidente da Argentina e não foi na posse do presidente Lula? Ele falou, porque eu não fui convidado. E aí o Palácio do Planalto se manifestou dizendo, foi convidado sim. Então você vê que o Brasil e o Volodymyr Zelensky já é de longa data aí, que nós temos um atrito. Várias reuniões tentaram ser costuradas, agendadas entre a assessoria do Volodymyr Zelensky e o presidente Lula. Até hoje só aconteceu uma reunião lá no G20, em Hiroshima. Em Hiroshima. Ali o Serra está dizendo, os dois são carne de pescoço. Ah, não tem ninguém bonito aí não. Enfim, vamos para a lei Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, é claro que é conhecidíssimo no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo. E é um homem da Igreja Católica, dedicado à assistência social. Como é que é o nome da palavra que o padre criou? Ará é a versão, fobia, fobia ao pobre, né? Fobia a pobre. Tem gente que detesta pobre. A porofobia. A porofobia. Foi criado, foi um termo aí desenvolvido. Padre Júlio Lancelotti fala muito desse termo. A porofobia. Pobriga, né? Gente que não gosta de pobre. Então, pessoas que têm aversão a pessoas pobres. Mas, em Cristo, não tem os pobres que fingem que são ricos? Assim, não tem gente que tem a manha, né? Aí, coitada dessa pessoa, né? Foi enganada. A Deise falando. Olha para o Zelensky, lembrando do seu lado ator. E Zelensky, você sabe, né? Na posse do Milley, todo mundo de terno e gravata e ele de moletom. Se o povo da Ucrânia está sofrendo, eu também sofro. Não faço a barba, tô com a onheira e só visto o meu moletom. Ou porofobia. A porofobia, não é não, Saulo? Eu li aqui a porofobia. Bom, são vários os prefeitos que estão tentando impedir que a população de rua utilize o mobiliário urbano. São muitos os prefeitos que vêm colocando blocos de concreto debaixo dos viadutos. Vêm também mudando arquiteturas dos pontos de ônibus. Tudo isso para fazer com que a população de rua não se instale na parada de ônibus debaixo de um viaduto. A lei regulamentada pelo presidente Lula, padre Júlio Lancelot, ela vem para proibir esse tipo de atitude por parte da prefeitura. Vêm também para fazer uma cartilha para orientar arquitetos, urbanistas e engenheiros. E vamos ver se essa lei por si só vai resolver alguma coisa. A gente sabe que não. E a gente também sabe que o público que está em situação de rua é um público muito heterogêneo. Nós temos pessoas que estão na rua porque são muito pobres. Você tem pessoas na rua porque são viciadas. Você tem pessoas na rua porque tem problemas de saúde mental. Você tem problemas... Você tem gente morando em situação de rua porque teve problemas com a família. São diversas as situações que acabam levando milhares de pessoas a uma situação de rua. Ok? Então tá. Lua mandando ali, ó. Feliz ano novo, querida. O Artêmio dizendo... Ai, que nome lindo, Artêmio. Eu amo esse estilo do Zelenso, que ele passa uma vibe bem desleixado. É isso mesmo que ele quer passar, né? Então, vamos para a Lei Padre Júlio Lancelotti. O Governo Federal regulamentou a Lei Padre Júlio Lancelotti e confirma que vai haver um canal para denúncias para arquitetura hostil. O decreto formaliza uma proposta que proíbe construções feitas para afastar dos espaços livres de uso público pessoas que estejam em situação de rua. O levantamento aponta que são 242 mil pessoas vivendo nas ruas do Brasil e, claro, que São Paulo lidera. Vamos agora, Renato dizendo, né? Do centro de São Paulo, a Cracolândia é um dos principais símbolos dessa situação que nós já estávamos apontando. No Rio de Janeiro também não é diferente. Hoje nós temos, inclusive aqui em Brasília, não sei se o Christian confirma aí, que no final do ano parece que cresce a população de rua, né? Eu não sei se eles ficam contando aí com um sentimento de generosidade, de caridade no final do ano, mas a gente também vê aqui em Brasília muitas pessoas, né? Debaixo de árvores. Queridos, professora, nunca tive a oportunidade de assistir a senhora ao vivo. Ah, JB! Queridos, Jackson, lá de Mogi das Cruzes. Que louco, gente! É gente do mundo inteiro, inclusive. Na última aula, Christian, tinha uma mulher da Grécia. Ela, eu estou aqui na Grécia, passando minhas férias. Já teve um rapaz também lá das Ilhas Canárias, Eliane, dizendo as paradas novas de ônibus milionárias de Brasília não são funcional e tem aqueles bancos separados, aqueles assentos, justamente para ninguém deitar. Não vem deitar aqui, não. Credo. O que a gente tinha que ter um trabalho não apenas do Estado, mas nós tínhamos que ter um engajamento maior das igrejas, das ONGs, da sociedade civil. Nós tínhamos que estar mais atentos a essas situações. Mas, enfim, vamos falar de Donald Trump. Louquíssimo! Donald Trump está enfrentando processos em 31 dos 50 estados dos Estados Unidos. Esses 31 estados estão tentando barrá-lo para as eleições do próximo ano. O ex-presidente já não pode disputar a eleição em dois estados, no Colorado e no Maine. E ele está aguardando aí decisão de outros três estados do país, mas a questão pode parar no Supremo. O ex-presidente Donald Trump foi alvo de ações. São ações na justiça que tentam barrar sua campanha à candidatura presidencial. Em dois deles, no Colorado e no Maine, já houve decisão para impedi-lo de disputar. Gente, por que estão pedindo para o Trump não concorrer? Porque ele é acusado de ter incitado a invasão ao Capitólio. Dia 6 de janeiro de 2022, lá nos Estados Unidos, nós tivemos a invasão ao Capitólio. Capitólio é a sede do Legislativo. E todo mundo sabe aí que o ex-presidente Donald Trump incitou. Ele utilizou suas redes sociais para propor à população que tomasse medidas. E lembre-se, uma pessoa morreu, um policial morreu. Então, eles estão argumentando que tem uma lei nos Estados Unidos que impede pessoas que participaram de rebeliões de se candidatarem à presidência da República. Agora, se tivesse uma eleição hoje, o Trump ganharia. Vamos ser sinceros. Ele está liderando as pesquisas. O Biden, ó. O Biden está com um problema sério, que é a questão migratória. Tem 11 mil pessoas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Pessoas que vieram do Haiti, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela. Então, estão todos eles ali na fronteira do México, 11 mil pessoas, exigindo que os Estados Unidos, exigindo que os Estados Unidos abra a fronteira e permita a entrada deles. A questão é problemática. A questão migratória não é problemática apenas nos Estados Unidos. A gente tem uma questão extremamente delicada no mundo todo. Os europeus, inclusive, o próprio Papa Francisco disse que o mar Mediterrâneo virou um cemitério. Enfim, então, fica atento aí. O Christian já fez alguma aposta em umas bets? Eu também nunca. Eu não tenho essa... Nem na virada agora, não tem a mega cena da virada. Parece que são uns 540 milhões que vão ser sorteados. Até agora eu não passei em uma casa lotérica. Até me dizendo ali, o Baden não entregou foi nada. Ele controlou um pouco a inflação, gerou um empregozinho, mas... O que é isso? Mas, enfim. Lembrando que Capitólio não é o Capitólio de Minas Gerais. Menino lá em Capitólio, quando aquela pedra... O pessoal passeando lá na lancha, aquela pedra deslizou. Nossa, agora o turismo lá está super atento com regras. Muito bem lembrado aí de Capitólio, a usina hidrelétrica de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Mas esse Capitólio é nos Estados Unidos, bem lembrado. Gente, a Câmara aprovou a regulamentação das apostas, das bets no Brasil e também dos cassinos. E o Senado disse, jogo de cassino não. Como é que chama esse jogo? O jogo do tigrinho? Você viu aquela influencer lá no hotel, toda pimpona? Cana pra ela! Influenciando as pessoas a jogarem o jogo do tigrinho. Você tá doido de eu gastar meu dinheiro? Que já é pouco. Então, o governo quer aumentar a arrecadação. O governo está tentando desenvolver e bolar maneiras de aumentar a arrecadação tributária. E a liberalização, a regulamentação das apostas para futebol e basquete foi aprovada na Câmara e no Senado. Perdão. É na Câmara. E a Câmara também aprovou os cassinos. E aí, chegando no Senado, o Senado falou, cassino não. Jogo de futebol e de basquete, tudo bem. Porque não é manipulado o resultado. Mas cassino não. Cassino pode ser manipulado ali pela máquina. Voltou agora pra Câmara e a gente espera uma decisão então da Câmara. Como ficará a regulamentação das apostas esportivas no Brasil? R10 na CPI das Betes. É, Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho. Ele e o irmão dele, né? O irmão dele também, que é o empresário dele. Não, não. O Ronaldinho Gaúcho tava preso lá no Paraguai. Muito louco. Passaporte falsificado. Né? Isso aí é muito doido. Enfim, deixa eu ver aqui, né? Aqui, Vicente dizendo aqui os números pra eu apostar. Minha mãe tem conta na caixa, eu vou pedir pra ela fazer uma aposta ali pra mim. Então tá. Gente, o JB dizendo, né? Que são 15% de taxação das apostas. É o que eu ia falar agora. E lá de Mato Grosso. Você sabia que foi autorizada a criação de mais um município no Brasil? O Supremo decidiu que agora vai ser criado um novo município desmembrado de sorriso. É Esperança do Norte? Vamos ver aqui. Esperança do Norte. Esperança do Norte. Mato Grosso. Vamos ver. É isso. Boa Esperança do Norte. STF. STF confirma a criação do município de Boa Esperança do Norte. Então é isso. Mais um município. O material não funciona? O que será? Não tá abrindo o nosso material? Eu, hein? Não é manipulado? Esses dias, vários jogadores estavam sendo investigados por manipulação. Por isso que eu fui irônica. Pergunta lá pro Ministério Público de Goiás. Se não tem manipulação no resultado. Ah, o governo quer dinheiro. Não perguntei nada disso, não. Eu quero dinheiro. Joga aí. Pelo texto aprovado, as empresas terão que pagar 12% sobre o faturamento e os apostadores serão taxados em 15% sobre o ganho com as apostas. Renato pergunta, né? A quem pertencem as Betes? Aí são empresas, né? Lá da Rússia, lá da China, lá de Malta. Proprietário das Betes. Deixa eu ver. Empresário vai de réu por lavagem a dono de Betes oficial em menos de um ano. Então, são grandes empresários, né? Que são donos dessas casas de apostas. Então tá, vamos lá. Dilma foi eleita a mulher economista de 2023. Ué, quem decidiu isso? Menino, foi o Conselho de Economia. Joga aí na tela pra nós. Dilma é eleita a mulher economista de 2023 pelos Conselhos Regionais e Federal de Economia. Ela que é presidente do Banco dos Brics. Mora lá em Xangai, né? Mora lá em Xangai. Então, ex-presidente Dilma, ou presidente Dilma, como você queira. Renato disse, é uma piada? Pra alguns é, né? Pra alguns, né? Mas, enfim, ela foi eleita. Eu fico pensando outras mulheres, né? Economistas. Mas, enfim, é bom eu me calar. Mas, enfim, vamos para a próxima notícia. A Câmara dos Deputados aprovou uma proibição do uso de linguagem neutra em órgãos públicos. Nada de bom dia a todos, todas e todes, todes, não, tá? Então, isso tá proibido, segundo a Câmara. Ainda precisa também da aprovação do Senado. Segundo a Câmara dos Deputados, não há previsão na língua portuguesa sobre a utilização dessa terminologia. Então, segundo a Câmara, tá proibido dentro de órgão público fazer uso de linguagem neutra. Veja você que é uma questão de costumes. Veja você que é uma questão de mudanças. Inclusive, esse ano, não sei se você soube, Cristian, algumas palavras entraram no dicionário da língua portuguesa. Streaming. Feminicídio. Deixa eu ver aqui. Novas palavras. Novas palavras da língua portuguesa em 2023. Telemedicina. Cyberataque, credo. Laudar. A porofobia, que a gente tinha falado, a porofobia entrou no dicionário esse ano, né? Que louco. Dorama também tinha entrado, não tinha? Botox. Cuidado, gente. Tem gente que tá ficando estranho. Mas, enfim. Crossfit. Entrou para o dicionário. Autroturismo. Podcast. Também entrou. Personal Trainer. Também entrou, né? Biópsia. Não tinha bió... Não, não. Biópsiar. Então, algumas palavras entraram para o dicionário Volpi. Confira quais são algumas das novas palavras, né? Já que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, Volpi, foi atualizado. Deletar já fazia parte. Então, algumas palavras foram acrescentadas. Fica atento. Escanear, mouse, feminicídio, gordofobia, etarismo, azeitólogo. Que louco. Produção de azeite. Menino, como o azeite tá caro. Credo. Teve uma seca lá na Espanha. É a lei da oferta e da procura. Poc. Já comeu aquela salada, Christian? Poc? Restaurante japonês? Depois nós vamos no japonês. Você vai curtir. Streaming. Tudo entrou aqui. Bom, vamos para o próximo. Ministério da... Ministério... Calma aí. Ministério da Cultura. Margarete Menezes. Reconheceu aí seu Jorge como embaixador da cultura. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no filé. Burguesinha, 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 burguesinha. Sabe o que quer? Então, seu Jorge. É isso aí. É. Como a gente achou que ia ser. Que louco, né? Que baixo. Bom, ele foi eleito o embaixador da cultura brasileira. E Carlinhos Brown, né? Foi eleito o embaixador do turismo. Então, você tem aqui a Margarete Menezes. E você tem aqui também o Marcelo Freixo. Que é o presidente da Embratur. Da empresa brasileira de turismo. E Carlinhos Brown foi eleito, então. Carlinhos Brown o quê? A namorada tem namorada. Eita. Ah, então foram eleitos aqui os embaixadores. Olha, os governadores nordestinos, os governadores que fazem parte do consórcio nordeste, apresentaram ao presidente Lula, apresentaram à ministra Marina Silva, um pedido para criar o fundo Caatinga. Eles dizem que se tem um fundo Amazônia, para cuidar da Amazônia, tem que ter também o fundo Caatinga. Alguém tem que avisar para esses governadores que lá na Constituição Brasileira, no artigo 225, não se fala nada da Caatinga. A Constituição de 88 deu nenhuma atenção para a Caatinga e para o Cerrado. Que se exploda a Caatinga e o Cerrado. Bonita é a Amazônia, bonita é o Pantanal, bonita é a Mata Atlântica. Ai, tão verdinhos, tão retinhos. Vocês não, secos, tortos, baixinhos. Enfim, então são as xerófilas, as bromélias. Então nós temos aí um solo pedregoso. Essa é a nossa Caatinga, maravilhosa, de Luiz Gonzaga. Que maravilha! Dominguinhos. Então, os governadores, principalmente o Jerônimo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ele é que pediu inicialmente lá na COP28. E aí os governadores nordestinos fizeram um documento e pediram para Marina Silva conversar com o presidente Lula para a gente criar o fundo Caatinga. E o fundo Cerrado, que é o bioma, que é o primeiro colocado em possibilidade de extinção? Ninguém fala nada do Cerrado. Cerrado é pura soja e puro boi. Fundo Cerrado urgente. Concordo aí com a Bia. Pena que saiu da Netflix o... Como é que é? Grande Sertão? Ah, esqueci o nome. Maravilhoso, aquele documentário sobre o Cerrado. A diversidade da Caatinga é bem ampla, concordo. O bioma que tem a maior diversidade é a Amazônia, depois da Amazônia é o Cerrado. E depois do Cerrado, nós temos a Mata Atlântica. Mas a Caatinga também. O importante, o subsolo da Caatinga, bem lembrado também, valeu. E o Queiroz está dizendo, eu sou nordestino e acho isso muito triste. Essa meia indigância nossa. Ai, por favor, faz um fundo para cuidar da Caatinga. Então, você vê que nós, brasileiros, temos pouca consciência ecológica. Vamos falar agora da mulher mais poderosa do mundo. Úrsula von der Leyen. Que mulher louca! Ela é a presidente da União, da Comissão da União Europeia. Ela é a mulher que representa o bloco econômico mais poderoso do mundo. União Europeia, que é formada por 27 países, membros. Úrsula von der Leyen. Disse a Volodymyr Zelensky. Pode contar com o bloco econômico da União Europeia. O que a Rússia acaba de fazer com a Ucrânia é inaceitável. Rebeca, o que a Rússia fez? O pior bombardeio de toda a história dessa guerra, que já dura mais de dois anos. Essa guerra vai para o terceiro ano, agora dia 24 de fevereiro de 2024. E a Rússia fez um bombardeio terrível em Kiev. Ou Kiev, como você queira falar. No sul, no oeste e no leste da Ucrânia. Quando eu estava vindo para cá, escutei na rádio a atualização de 39 pessoas mortas. E 139 feridas. E também tivemos um atentado terrorista em Bolgrado. Bolgrado, lá na Rússia. A Rússia disse que quer uma reunião no Conselho de Segurança. Eu não vou aceitar a Ucrânia fazendo atentado contra mim, utilizando, inclusive, míssel de fragmentação que é proibido. A Ucrânia falou, baixa a bola, cara. E a Rússia falou, não estou falando com você, fica na sua. Então, o negócio está quente ali. Agora, gente, ninguém mais aguenta essa guerra. Os Estados Unidos disseram que não tem dinheiro para ficar ajudando a Ucrânia. Que agora, em dezembro, vai a última leva de ajuda. A União Europeia ia jogar uma nota preta para a Ucrânia. A Hungria, a Hungria do Vitor Orbán, que é amiga do Putin, vetou. Falou, não vai mandar dinheiro nenhum para a Ucrânia. E a situação está complicada, os europeus já não aguentam mais energia, cara. Os norte-americanos não querem que o dinheiro dos Estados Unidos seja gasto, com questões da Europa. E sem falar dos soldados ucranianos e russos, ninguém aguenta mais. Então, está aí, ó. Artêmio dizendo, esse conselho não serve para nada, realmente. A ONU não serve para nada. Essa guerra aí é complicada, diz o João. Nem vou dar minha opinião, nem eu. Coloca aí. Após avassalador ataque de mísseis da Rússia, os líderes europeus prometeram que vão apoiar a Ucrânia enquanto for necessário. A União Europeia está tentando buscar uma alternativa para manter o seu apoio financeiro, humanitário e militar à Ucrânia, depois da Hungria ter barrado um pacote de assistência ao governo de Kiev. Ok? Bom, temos agora uma nova lei orgânica da PM. Desde 69, lá no AI-5, desde a época do presidente Costa e Silva, tinha sido aprovada uma lei orgânica da Polícia Militar, o presidente Lula vetou, não tem ouvidoria, vamos criar uma ouvidoria, não, tem ouvidoria, não. Então, o presidente Lula vetou a ouvidoria e também o presidente Lula vetou cota, um percentual para mulheres. O Supremo já tinha dito que era inconstitucional. Ô, Christian, não sei sua opinião, mas eu acho que não pode... Pô, vão me chamar de machista, mas eu acho que não dá para colocar muita mulher na Polícia Militar. Eu acho que o bandido, às vezes, sabe, ele vai para cima do cara. Imagina, de repente, uma viatura com quatro mulheres lidando ali com seis, sabe? Eu tenho meus vacilos também, mas é o que eu penso. Desculpa, aqui está trazendo a minha opinião. Estou trazendo a minha opinião para incitar você também a desenvolver a sua, mas eu acho que é complicado e a mulherada, quando quer, tira nota muito mais alta do que a dos caras. Tem gente dizendo, então, que tem o TAF do mesmo jeito para elas ali na barra. Bom, o assunto é polêmico, mas o fato é que o presidente Lula vetou, coloca aí na tela, né? Então, entenda a nova lei orgânica da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. O texto, com as normas gerais, vem para organizar e padronizar o funcionamento das corporações. O presidente Lula sancionou a lei, mas acabou vetando cota para as mulheres e participação também em manifestações. Então, policial militar e bombeiro militar podem participar, sim, de eventos políticos, de manifestações e vetou também ouvidoria. Então, os policiais estão proibidos de terem empresa como sócio-gerente. Divulgar também informações de pessoas presas sem autorização judicial. Então, sempre tem um grupo dos policiais, né? Eles adoram trocar foto e acontecimentos e, às vezes, escapa ali algumas fotos, né? Enfim. Então, nós temos aqui também, ó, são asseguradas 37 garantias, como, por exemplo, portos de arma, válido em todo o território nacional. Eles têm que ter assistência médica, psicológica, odontológica e social, livre acesso a locais sujeitos à fiscalização, prioridade dos serviços de transporte e comunicação, remuneração escalonada, estabilidade de carreira após três anos de serviço, ajuda de custo quando ele for removido, pagamento antecipado de diárias por deslocamento fora da sua lotação e direito a equipamentos de proteção individual, né? Então, vamos lá. Natural, natural, natural. É uma das mais importantes revistas científicas do mundo, elegeu Marina Silva como entre as mulheres, as pessoas mais influentes da ciência. diz a revista que ela é a defensora da Amazônia. Diz a revista que ela veio para frear as atitudes inconsequentes do governo Bolsonaro em relação à Amazônia. Enfim, né, cada um tem a sua opinião, tem a maneira como enxerga as coisas e a gente, né, respeita. Por falar em mulher poderosa, é a presidente do Banco do Brasil. Caramba, que paraibana louca! A presidente do Banco do Brasil foi a única mulher brasileira que apareceu na lista da Forbes como as mulheres mais poderosas de 2023. Ela é uma paraibana chamada Tarsiana Medeiros, né, e ela é muito louca, ela tem o jeito dela, ela vem fazendo um trabalho também que vem sendo aplaudido no Banco do Brasil, né, tiraram a Rita Serrano da Caixa Econômica para dar para o Centrão e ela está lá toda claçuda, né, é Tarsiana Medeiros, a presidente do Banco do Brasil. E teve prêmio Jabuti, um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. Prêmio Jabuti foi para um livro de poesia do Fabrício Corsaletti, lá de São Paulo, e o Fabrício teve um sonho que ele era Bob Dylan, e que ele era Bob Dylan em Buenos Aires. E aí ele escreveu diversas poesias sobre esse sonho que ele teve, e acabou homenageando Buenos Aires, acabou homenageando Bob Dylan, e acabou também elaborando belíssimas poesias. Joga na tela, é o prêmio Jabuti. Vai para o livro Engenheiro Fantasma. O autor vive na pele de Bob Dylan em uma viagem à Argentina. Então é o prêmio Jabuti. E vamos lembrar também, outro prêmio importante da língua portuguesa, da língua da literatura brasileira, é o prêmio Machado de Assis. Mas esse mês agora, prêmio Jabuti. Bom, os Estados Unidos estão mantendo a taxa de juros aqui na casa dos 5%, 5,25 a 5,5, tudo isso para tentar conter a inflação. Isso já era previsto. O pessoal já sabia que o banco, o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos manteria essa taxa de juros, mas o mercado também acredita que a partir do próximo ano, como a inflação está controlada, as taxas de juros possam cair. Igual aqui no Brasil. Só que lá o juro está 5,25 e aqui está 11. 11,75. Então são dois universos diferentes. Lembrando que no próximo ano vence o mandato do Roberto Campos Neto. Flávio Dino vai assumir a cadeira do Supremo dia 22 de fevereiro. Então até o dia 22, 21 de fevereiro, Flávio Dino continua sobre o comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Flávio Dino foi sabatinado, foi então aprovado, teve seu nome aprovado no Senado, assim também como Paulo Gonê, que foi, teve seu nome aprovado para a Procuradoria-Geral da República, apesar de ter sido indicado sem estar na lista tríplice. Não tem problema, ninguém é obrigado a acatar a lista tríplice, mas seria, vamos dizer assim, manter uma certa relação amistosa com os procuradores. Mas enfim, Flávio Dino e Paulo Gonê. Lembrando que o presidente Lula fez duas indicações ao Supremo, até agora, do Cristiano Zanin e agora do Flávio Dino. E lembrando que o Brasil está na penúltima colocação entre mulheres no Supremo. Nós só perdemos para a Argentina. Na Argentina não tem nenhuma mulher no Supremo. e aqui no Brasil é o segundo pior lugar da América. Agora só tem uma mulher, a Carmen Lúcia. Vamos falar agora da faixa de Gaza, situação horrorosa. Lá na faixa de Gaza nós já temos mais de 21 mil mortos. Israel disse que não vai parar. Israel disse que só para agora quando aniquilar o Hamas. Israel já virou para o Líbano e falou, eu não tenho medo de vocês. E diz para o governo do Líbano, ou vocês segurem o Hezbollah, o Hezbollah, ou eu vou atacar o Líbano também. E estão vindo ataques ali do Iêmen, os Houtis, e também ataques vindos da Síria, ali perto das colinas de Golã. Todos esses ataques têm o que em comum? O Irã financiando, toma aqui, Hamas, Hezbollah, Routis, quero todo mundo atacando Israel. E lembrando que o Irã agora alcançou o enriquecimento de urânio necessário para a bomba atômica. Então o Irã está cada vez mais atrevido. Os Estados Unidos demonstrando apoio a Israel, tentando sinalizar ali para o Irã de que ele não vai ter vida fácil. Mas o Oriente Médio volta a chamar a atenção e lamentavelmente a faixa de Gaza está praticamente destruída, totalmente arrasada. Bom, o Congresso fez algumas derrubadas de vetos do presidente Lula. O presidente Lula tinha vetado o marco temporal, o Congresso falou, não vai vetar nada. Tem que ter um marco temporal? Ora, quantos fazendeiros estão plantando, estão produzindo em algumas áreas? Ué, mas do outro lado você tem comunidades indígenas que pleiteiam a demarcação dessas áreas como terras indígenas. A questão é complicada, é delicada e o Congresso derrubou o marco temporal. O Congresso também derrubou o veto da desoneração da folha de 17 setores da economia e o governo apresentou uma medida provisória e o Pacheco falou, o que é isso? Acabamos de decidir pela derrubada do veto? Não pode ter, não pode ter, acabar a desoneração da folha? Então, o presidente Lula argumenta que é inconstitucional e agora criou aí um problema entre o Congresso e agora o presidente da República. Vamos até ver aqui uma fofoca aqui do Pacheco. Pacheco, vou colocar aqui, Pacheco 17, 17, será que sai? A farmácia Pacheco, economia, economia. Pacheco promulga a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Os 17 setores beneficiados, deixa eu ver aqui, o presidente do Senado promulgou a lei que prorroga por quatro anos que 17 setores não precisam pagar imposto sobre a folha, vai pagar imposto sobre o faturamento da empresa. O Haddad falou, mas aí o governo está perdendo dinheiro. O Pacheco, o Congresso falou, ué, e esses 17 setores, quantos empregos geram, são empresários também? É uma questão complicada. Cada um está defendendo o seu quinhão. Não tem como você falar, ai, está certo, está errado. Cada um tem o seu ponto de vista. Agora o governo não quer abrir mão dessa arrecadação. O governo vai cobrar o Comicotas nos fundos dos ricos, a partir de 10 milhões. O governo vai cobrar imposto para quem leva dinheiro para fora do Brasil. O Brasil vai cobrar imposto agora sobre as bets, as apostas. O governo vai cobrar imposto sobre quem compra na Shein, na Shopee, no Alibaba, na Amazon. Então o governo quer aumentar a arrecadação. O governo aprovou o arcabouço fiscal. O governo se comprometeu que zeraria o déficit fiscal. E aquela lei que não pode criticar os políticos? Quem fez foi a Dani, a filha do Eduardo Cunha, a Dani Cunha. Então se falar mal de político em aeroporto, se vier me ofender no teatro, vai responder. Hum, né, vamos lá. Gente, aquele deputado ucraniano, você viu isso, Christian? O cara foi lá e abriu umas granadas, jogou. Que cara perturbado! Menino, como tem gente perturbada! Nossa! 26 pessoas ficaram feridas e ele é do mesmo partido que o Zelensky. Então, você vê, né, o povo da Ucrânia também já não está aguentando mais. Bom, vamos falar do Maduro aqui, agora joga na tela. Falamos aqui do deputado ucraniano. E, calma aí, ué, aqui faltou, aqui é o novo ensino médio. Ah, quero falar, antes de falar do Maduro, deixa eu falar do novo ensino médio. Gente, que catástrofe esse novo ensino médio que foi aprovado quando o Mendonça Filho era ministro da Educação no governo do Temer em 2017. Como que o novo ensino médio está péssimo? O fato é que todo mundo concorda que tem que aumentar as horas voltadas para disciplinas obrigatórias. Nosso resultado foi péssimo no PISA. Nós estamos nas últimas colocações. O brasileiro não sabe matemática. O brasileiro não sabe interpretar um texto. Isso não dá, tá? Fica essa briga aí dentro de escola, sendo que a gente não está focando no que realmente interessa, que é a qualidade. A qualidade do ensino. O ensino está péssimo nesse país. O Estado que paga o melhor salário para professor é o Mato Grosso do Sul, paga 10 mil reais por mês para aquele que faz 40 horas. Isso é um absurdo. O professor ganha muito mal. E o MEC vai rever também a quantidade de cursos à distância. Esse negócio de graduação à distância, sem muito controle, sem muita fiscalização, nós também temos que debater. O governo pediu para retirar o caráter de urgência. Retira o caráter de urgência. Não tem como a gente aprovar nada sobre o novo ensino médio agora, em cima da hora. Vamos deixar para 2024. Vamos conversar de maneira mais pausada. A oposição falou que é maneira mais pausada. Tem outras coisas mais importantes também para serem discutidas. Enfim, vamos agora para o Maduro. Mayara dizendo, só piorou a situação da educação brasileira. Cada vez mais essa meninada não sabe nada. Você vai fazer umas perguntas assim do básico. Ah, não sei. Vai estudar? Sai desse computador? Dessa internet, de rede social? Menino bobo. Vamos aqui colocar aqui. Cadê? Acabou. Agora sim. A Iane diz, eu faço graduação EAD. Eu também fiz a minha pós EAD. Minha docência no ensino superior, eu fiz EAD. E fui uma ótima aluna. Era uma vez presencialmente lá na Universidade Católica, mas o resto era tudo... Quem faz o curso é o aluno. Só que quando não tem fiscalização, você sabe que muita gente, mal caráter, mal intencionada, acaba se aproveitando. E tem muita faculdade aí que só quer saber da grana. Então, cadê o Estado também para fiscalizar? Vamos lá. Maduro reforça as tropas na fronteira com a Guiana após... Como tem notícia, meu Deus? Após o Reino Unido anunciar o envio de navio militar. Enfim, né? O Reino Unido já diz que vai ajudar a Guiana. Os Estados Unidos também têm empresas norte-americanas. A ExxonMobil. E o Maduro disse, vamos ver, vamos ver porque o território é venezuelano, o Reino Unido comprou a decisão no tribunal e vamos ver quem é que vai se dar melhor. Bom, temos que aguardar. Maior iceberg do mundo se soltou lá da Antártida ou Antártica, você pode chamar como você quiser. E claro que isso vai mudar o nível do oceano, a temperatura da água do oceano. Isso pode fazer aí com que haja grandes alterações na vida marinha. Teve um grande leilão para linhas de transmissão de energia elétrica no Brasil e as empresas chinesas cada vez mais presentes. Foi o maior leilão, o maior lote que foi leiloado de energia no país e as empresas chinesas ganharam. Mais de 11 mil imigrantes esperam nos acampamentos do México, tentando entrar nos Estados Unidos. Só em Tijuana, na fronteira com a Califórnia, tem 3.800 pessoas esperando em acampamentos para poder entrar nos Estados Unidos. Lula assina um decreto que institui política nacional de cibersegurança. A medida foi publicada após a invasão da conta da primeira dama no ex, no antigo Twitter e novas ameaças ao presidente Lula serem feitas. É o negócio é o seguinte, deu até briga com o Elon Musk, o Elon Musk disse que ela não soube guardar a senha dela, que o ex não era culpado, ela que tivesse mais cuidado com a senha dela. O Twitter ficou aí, o ex ficou umas horas fora do ar, teve gente dizendo ali que a primeira dama já mandou uma energia ali para o Elon Musk, mas o fato é que não adianta apenas essa lei. Nós temos que adequar nossas organizações, nós temos que debater sobre essa questão de cibersegurança. Esse é um temaço para a redação. A gente acabou de dizer que essa palavra acabou de ser acrescentada ao dicionário Volpi. Então, questão de cibersegurança. Hoje nós temos, eu tenho vários amigos que já tiveram as redes sociais atacadas. Você acredita, o professor de português aqui do Grã teve a conta dele atacada? Meninos vendiam geladeira por dois mil reais, coisas assim absurdas e os alunos foram depositando, depositando e não era ele. Tem uma colega minha da Polícia Rodoviária Federal também, que ela é influencer e ela ensina como passar na prova da Polícia Rodoviária Federal e ela também teve e venderam um monte de coisa mentirosa no perfil dela e o povo fica com raiva da pessoa. Mas a gente não pode ser também ingênuo, gente. Vê aí o preço. Eu não caí num golpe agora no Instagram, que eu fui comprar uma vitamina C? Ela na farmácia custa duzentos reais. Estava vendendo por setenta e oito. Ó a bobona, então eu vou comprar. Eu fui ser gananciosa, Christian. Eu reconheço. E tenho também aqui a decência de dizer pra você, quando a gente quer ser, né? Não sei ser ganancioso, mas a gente quer se aproveitar ali e achar que é uma... Não é, não é. Ô Christian, ficou sabendo que agora tem um aplicativo do governo que bloqueia celular roubado? Mais de quatro mil e setecentas pessoas só em um mês já procuraram o serviço. E tem gente tão boba que foi testar só pra ver se funcionava, bloqueou o aparelho agora só lá na operadora, porque o aplicativo não desbloqueia. Agora, vamos ser sinceros, como que tá inseguro a gente ficar caminhando ao celular, parado dentro até de um carro, no semáforo. Então, a insegurança... Eu fui numa festa, nunca tinha visto. A pessoa pediu pra ver o meu celular e pra eu desbloquear, provando que eu era dona. Desbloqueie aí o seu celular. É, porque vai que você tenha ali uns trinta celulares. Então, chama a polícia. Então, é importante, né? Aí não, Rebeca. Sim, caí no golpe. Tava feita de uma vitamina C para a minha pele. Mas, enfim, censo 2022 revelou que a maioria da população brasileira agora se declara parda. Desde 91, a maioria era branca. Não, sabe o quê? Branco, branco, branco. Agora, a maioria é parda. Né? Nós somos de maioria parda. E mais um feriado, você ficou sabendo? Dia 20 de novembro, consciência negra. Ai, eu já não aguento mais feriado, Cris. Desculpa, o povo brasileiro ama um feriado. Menino, feriado dia 2, finado. Dia 15, proclamação da república. Dia 20, consciência negra. E dia 30, aqui no DF, dia do evangélico. Nem. Ah, mas ganha dinheiro com turismo. Nem. Ah, preguiça. Ah, eu sou diferente. Né? É. Fala sobre a bolsa permanência no ensino médio. Bolsa permanência no ensino médio? Essa eu não sei. Eu vou pesquisar aqui, na cara dura. Bolsa permanência do MEC. Será que é essa do MEC? Ou é do ensino médio mesmo? Ensino médio. Tá aqui. Estudantes de baixa renda do ensino médio terão poupança pra permanecer na escola. Pô, valeu. Essa eu não sabia, não. Eu queria ter um grupo no WhatsApp, ter um grupo que eu mando notícia todo dia, gente. Depois me procura lá no Instagram, se você quiser entrar no grupo, pra eu te adicionar. Todo dia tem notícia lá. A gente comenta, faz as carinhas, os emojis. O governo federal criou o programa de bolsa permanência e de poupança pra estudantes de baixa renda, que estão no ensino médio. É o grande, a grande dificuldade, né? Quando o menino vira adolescente, tem 14, 16 anos, ele desiste da escola pra ajudar uma mãe solo, que a maioria de nós é abandonada. O cara separa da gente e separa dos meninos. Paga uma pensão de 300 conto e tá achando que tá abafando. Vai cuidar de uma criança. Alimentação, transporte, roupa. Pô, 300 conto não é nada. Né? E muito bom aqui, ó. Né? Então, uma bolsa permanência do ensino médio. Valeu. Né? Não tem economia que aguente. E, na verdade, a economia tá melhorando no Brasil. O Brasil vai crescer mais de 3% em 2023. A inflação está controlada. A taxa de juros está caindo. E a educação? E a qualidade da segurança pública? E o tanto de problema de mobilidade urbana que esses ônibus caindo aos pedaços? Ônibus que faz greve do dia pra noite? Quer fazer greve? Abre a catroca, cara. Deixa eu dizer. Coloca aí. Ministério da Saúde vai incorporar agora a vacina da Dengue. Caríssima. A gente nem sabe quem vai ser vacinado primeiro. Mas, aqui no DF também o Ibanei já comprou. Lá no Paraná também, muitos municípios já compraram. Tem prefeito se adiantando e comprando a vacina Kedenga. Lá do Japão. Né? Essa Dengue ninguém aguenta mais. Horrorosa. Lei Paulo Gustavo vai disponibilizar 3 bilhões e 800 milhões de reais pra classe artística. É a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo. Vamos lá. Coloque aí na tela a carinha do Paulo Gustavo. Lembrando que além da Lei Paulo Gustavo, também tem a Lei Aldir Blanque. A Lei Paulo Gustavo, 3 bilhões e 800 milhões pro Fundo Setorial de Audiovisual, que é vinculada ao Fundo Nacional da Cultura. Inteligência Artificial é a palavra do ano segundo o dicionário Collins. Dicionário Oxford elegeu a palavra RIS, carisma. RIS é quem tem carisma, é quem é sedutor, quem chega num local, chama atenção, olhinhos e cabelinho pro lado e seduz. Ai, quanto RIS, quanto carisma tem essa pessoa. Vai pela aparência. Pega aí a peladona do Instagram que tá lá se exibindo. Cada um sabe o que procura, né? Enfim, né? Vá buscar uma mulher correta, né? Uma mulher decente, que estuda, tem a vida dela. Foi o PC Siqueira que se matou agora, na frente da namorada? Na frente dela. Tá, tá, não, não. Você não viu, não? Sim, aí ele tomou o medicamento com o congoró, ligou pra ela. Ela foi lá e ele morreu na frente dela. Foi por sua culpa que eu fiz isso aqui. Pá! Ela saiu pra chamar ajuda. É. O mundo tá depressivo, as pessoas tão depressivas, ansiosas. E você pensa que o ansioso é o gordo. Não, tem gente ansiosa que desconta em corrida. Tem gente que, ai, tem gente que é ansiosa e desconta em pornografia. Tem homem agora que prefere ficar sozinho. Ele não quer mulher, não. A pornografia pra ele já basta. Próxima palavra. Dicionário Cambridge. Ó a palavra. Alucinate. Ai, alucinado, alucinar. Foi a palavra. É um termo usado quando os sistemas de inteligência artificial produzem uma informação falsa. As máquinas estão pirando. As máquinas estão trazendo informações falsas, desobedecendo os seus programadores. Então, alucinate. A máquina tá alucinando. Primeiro decreto do Milley cortou pela metade o número de ministérios. Milley também derrubou a lei do nepotismo pra indicar a irmã dele. Milley acabou agora com o subsídio. Não vai dar subsídio pra transporte, pra comida. Que isso, Rebeca? E os mais pobres? Milley disse, é um remédio amargo. A Argentina não pode ficar fantasiando o governo indo lá e damos um dinheiro aqui. Não. Nós temos que ser sinceros com o mercado. Como é que alguém vai ter confiança na gente aqui na Argentina se nós estamos subsidiando algumas áreas, transformando o preço de algumas mercadorias artificialmente? Então, as coisas estão aumentando, a moeda tá desvalorizando. E o Milley falou, é necessário. Se nós quisermos nos reposicionar no mundo, readquirirmos a confiança do mercado. Então, vamos aguardar aí. Ele já mandou a cartinha dele pro Lula e disse que não vai entrar no BRICS. Obrigada, mas eu não quero, tem nada a ver comigo. Eu quero andar com Israel, União Europeia, Estados Unidos. Não tem nada a ver eu andar com nações emergentes. A Argentina. Adoro essa arrogância deles. Eu queria ter um pouco assim de arrogância também. Me achar o máximo, mesmo ali na pobreza, passando dificuldades, não baixar o meu nariz. Nossa! Os argentinos, eles têm um fervor, né? Um tango, um apapá, né? Uma coisa... Nós brasileiros não, né? A gente começa a rir, sambar. Enfim. Fantástico visita à região de Esequibo. Cobiçada ali pela Venezuela. Milley altera a lei do nepotismo pra nomear a irmã dele. Lula admite a ambientalista dificuldade, né? Pra vetar o projeto dos agrotóxicos, mas ele acabou vetando muitos pontos. E acabou desagradando. Vamos ver agora como é que a oposição vai reagir aos projetos que o governo enviar pro Congresso. Tá? Porque o presidente Lula tá com dificuldade de aprovar os projetos. Braskem diz que a área da mineração que afundou, lá em Alagoas, lá em Maceió, vai virar uma floresta. Cadeia pra essa Braskem. Metade praticamente da Braskem é da Petrobras. Você tem que ter penalização. Essa empresa colocou areia totalmente inapropriada. Uma areia que não podia ter sido colocada naquele buraco de onde se tirava o salgema. Você tem alguém dentro do governo também tendo a mão molhada, porque as licenças ambientais eram liberadas pra essa empresa. um absurdo, um absurdo. E ainda, ai não, não posso indenizar tanto, porque tem que indenizar. É valor não só financeiro, mas afetivo. Ora, Rebeca, você viu o robô que atacou o engenheiro da Tesla? Vi, menina. E disse que ainda deixou um rastro de sangue. O cara foi fugindo da máquina e a máquina vindo alucinadamente. Obrigada, Catarina. Eu devia ter falado dessa máquina que atacou. Se bem que já tem um tempo, mas só agora divulgaram. E disse que feriu o cara. Imagina uma máquina dessa vir pra cima de mim, querendo me bater. Até os carros voadores já foram inaugurantes. É, e você sabe que a nossa Embraer tá fazendo o Ivetol. Louquíssimo o Ivetol. Cabe quatro pessoas, é tipo um helicóptero. Muito louco. Os árabes estão ansiosos pelo Ivetol. Fala dessa história aí, desse robô. É, menina, depois você pesquisa. Eu vi no GU aqui, lá no grupo eu coloquei. Que louco. Deixa eu colocar aqui, ó. É, Tesla, máquina, ataca, funcionário. Funcionário. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Revolta das máquinas? A história real do robô da Tesla que atacou um colaborador. Elon Musk se irritou com relatos sobre o ataque do robô. Ai, filho, ficaria irritado. Não é, ué? Não, a culpa não é sua, não, também, ué. Você quer ser quem também? Bom, vamos lá. Ah, um voador inaugurado no Ceará. Os cearenses são muito doidos, né? Os cearenses estão na vanguarda de quase tudo. Gigante brasileira de celulose bate recorde na captura de carbono. Em vez do carbono sair, aqui só há o vapor da água. E aqui, ó, fica armazenado a poluição que depois é enterrada. Que louco! Mercado de carbono, ciência, science. Ah, que louco. Então, esse tanto de CO2, CH4 que está sendo emitido na atmosfera, a gente podia estar, ó, mocando tudo ali debaixo da terra. Rebeca, e as consequências daqui a algum tempo? Não, tudo estudado, né? A empresa anuncia aí um projeto e dobra a aposta dela para hidrogênio verde no Piauí. Nós já estávamos falando, né? Do governador do Piauí, dos investimentos da União Europeia. Noruega confirma doação de 50 milhões ao fundo Amazônia. E como a gente tinha falado, os governadores do Nordeste também querem o fundo Caatinga. Em um mês, o número de casos de Covid-19 cresceu quase 800% em Pernambuco. Rússia solicita reunião do Conselho de Segurança após bombardeio em Belgrado. Rebeca é Belgorod, não, Belgrado, né? Pronuncia Belgrado. Então, Bel... Bel... Esse O aqui, não. Belgrado, né? Que pronuncia. 14 pessoas foram mortas, segundo a Rússia, foi à Ucrânia. Segundo a Rússia, não vai ficar barato. A Ucrânia falou, se liga. Olha o que você fez lá em casa também, na minha própria capital, seu atrevido. A Rússia falou, pelo menos eu não usei nada que é proibido. Eu usei drone, eu usei míssel hipersônico. E você que foi lá em casa e utilizou uma arma proibida. E você pensa o quê? Que eu não sei que os Estados Unidos e o Reino Unido estão por trás desse ataque? Porque você é um fracote. É, o bicho tá pegando. Vamos pro próximo. Ataque russo a Kiev e grandes cidades da Ucrânia deixou 39, atualizamos, 39 mortes. Rússia utilizou mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, além de drones. E, segundo a Ucrânia, a Rússia atacou o hospital e atacou a escola e matou criancinha. A Rússia disse, deixa de ser mentirosa. A Ucrânia falou, então vamos lá em casa. Gente, a situação tá complicada, viu? Manda um beijo, um abraço pra Belém. Você sabe que o povo do Grã foi lá pra Belém, né? Pra aula da PM parar. E eu fiquei com inveja aqui. Se tem um lugar que eu queria, ia pra Belém. Né? Ia ali no Forte do Presépio. Ia ali no Mercado Ver o Peso. Tomar um tacacá lá na Barraca da Conceição. Às vezes, Cristian, um rato desse tamanho assim passa lá no Mercado Ver o Peso, sabe? Faz parte do ambiente. Mas quem é muito chique, pode ir lá na Estação das Dotas, que fica ao lado, tudo no porcelanato. Gente rica, bonita. Eu prefiro o Mercado Ver o Peso, pegar uma balsa e ir pra Barca Arena. Comprar uma garrafada pra melhorar meu desempenho sexual. Adoro ali. Acredito no poder da garrafada. Então, eu amo Belém. Vou ali também no Videoque que fica lá no bairro João Paulo II. Amo! Cato manga no meio da rua. Vou no shopping. Lá no shopping, Belém, lá tem Smart Fit também. Eu fico lá. Entendeu? Enfim, beijo. Palmas, querido. Nazerildo! Palmas, amada! Amo palmas também. A praia da Graciosa. A praia da Canela. Rapidinho, tamo ali no Jalapão. Com aquele capim dourado. Aquele artesanato do xerente. Daquelas mulheres maravilhosas ali do Jalapão. Nossa querida Palmas. A mais nova de todas. Então, maravilha. Deixa eu terminar aqui. Tem mais. A Argentina anuncia formalmente que não vai integrar BRICS. Já falamos. Brasil assume a presidência do G20. Próximo ano será no Rio de Janeiro, em novembro, a reunião do G20. Mais de 40 países, porque são 19 países mais ricos do mundo. O bloco econômico da União Europeia tem 27 países, mas o bloco econômico da União Africana, que tem 55 países. Todo mundo no Rio de Janeiro no próximo ano. Claro que a gente está preocupado com a segurança pública do Rio. O presidente Lula fez a garantia da lei e da ordem, mandando as forças armadas para o Rio de Janeiro e também para São Paulo. E também mandou a Força Nacional para o Rio de Janeiro a pedido do governador Cláudio Castro. E mataram o Zinho. Você viu, Christian? Primeiro mataram o sobrinho dele, o Faustão. Agora mataram o Zinho. E aí um cara, o Antônio Carlos, ia ficar no lugar do Zinho. Deu briga lá dentro da facção da milícia e mataram o Antônio Carlos também. Muito doido, né? A bandidagem, ela já resolve na bala e se não tiver consenso, a pessoa que se cuide. Parece que o filho do Antônio Carlos também foi baleado, nove anos de idade, dentro do automóvel. E a situação do Rio de Janeiro é calamitosa. O Estado está perdendo a guerra contra as organizações criminosas, como, por exemplo, o Comando Vermelho e também milícias que atuam fortemente na cidade. E, claro, que compromete turismo, compromete uma série de coisas. A revisão, coloca aí, ó. Revisão da vida toda voltará ao plenário do Supremo no próximo ano, em 2024. A pergunta é, se amanhã tiver uma mudança na Previdência, eu posso pedir revisão da minha aposentadoria ou eu não posso pedir revisão? Então, é a revisão da vida toda que o Supremo vai decidir, segundo o Zanin, a Constituição assegura que tem que ter maioria, maioria absoluta, né? Então, para ele é inconstitucional. Não pode ter a revisão para a vida toda. Tem gente que argumenta que pode sim. Se amanhã tiver uma mudança nas regras da Previdência e eu me sentir prejudicado, eu posso pedir uma revisão. É a modulação, como eles chamam. Brasil também vai entrar na OPEP mais, agora dia 1º de janeiro de 2024. Então, como eu disse para vocês, nós estamos focando na questão do petróleo e a maior prova é não apenas a exploração ali na linha do Equador, na margem equatorial, mas também aqui a nossa entrada na OPEP. Quem saiu da OPEP foi a Angola, né? Os países da OPEP, olha todo mundo parando de produzir petróleo para aumentar o preço. A Angola falou, não. Que parar de produzir petróleo, meu amigo? A OPEP, essa é a determinação. A Angola falou, então, estou saindo. Angola saiu. Que coragem, hein, dos angolanos? Que louco. Saíram da OPEP. Governo Lula já admite chance elevada de fracasso com a União Europeia, o acordo. Essa Europa nos humilhando, esse Macron lá na COP28, eu sou contra o acordo. Sai fora, seu almofadinha. Sabe de nada, querendo fazer graça para os agricultores franceses. Então, o Brasil tem que parar de mendigar. O mundo é muito grande para você ficar se humilhando aí para a pessoa. Ah, não quer não? Então, tchau. Vou ligar para os árabes, vou ligar para os asiáticos. Pensa o quê? Nessa Europa se acha, coitada. 2023 foi o ano mais quente. Em 174 anos, é o relatório da Organização Mundial Meteorológica Mundial. Então, é importante que nós estejamos atentos também a essas questões de mudança climática. Rebeca, Rebeca, o Zinho se entregou. Eu falei que o Zinho não foi morto? Desculpa, o Zinho se entregou no Natal. Claro. Ô, Matheus, o Zinho se entregou porque a Lucinha, deputada, foi pega, né? Então, a polícia acabou prendendo a Lucinha e a Lucinha era praticamente a porta-voz, né? Aquela pessoa que articulava politicamente os interesses da milícia. Obrigada! Muito obrigada, Matheus! Sem camisa ali naquela foto dele. Obrigada, meu querido! Então, o Zinho foi preso, ele se entregou no Natal. É verdade, dia 24, né? A casa caiu pra ele com a prisão da Lucinha. Aí, mataram o Antônio Carlos. Obrigada! Às vezes é tanta coisa que a gente, né? Muito obrigada! Nossa aula termina por aqui. Que maravilha! Felicíssima de poder participar da sua preparação durante todo esse ano. Felicíssima de saber que algumas pessoas nem prova vai fazer, né? Vão fazer, mas acompanham o Gabaritando Atualidades pra se manterem atualizadas, pra que a gente possa trocar informações sobre notícias importantes. Muito obrigada ao Grand Cursos, ao YouTube por proporcionar também essa plataforma de divulgação de informações, mas, principalmente, a vocês. Muito, muito obrigada! Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Tchau, gente! Não temos tempo a perder Tchau, gente! 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 Obrigado.